A Escola de Ciências Sociais aqui se destaca em relação a outros cursos da área. A primeira coisa que me vem à cabeça é a relação com os professores. Eu acho que a maior singularidade da FTV, no caso do CPDOC, é essa conversa que a gente tem em história com ciências sociais. A gente tem a possibilidade de fazer a dupla de diplomação. E isso dá uma bagagem teórica, uma possibilidade de enveredar por tantos caminhos. Ainda tem a possibilidade de fazer a ênfase em relações internacionais. Como você constrói esse objetivo? A estrutura da FTV é incrível. A estrutura do prédio é incrível, as salas de estudo e laboratórios de informática. Eu frequento muito a biblioteca. Tem um acervo muito bom. Nós temos todas as possibilidades de aprender. É tudo muito favorável ao aprendizado. Eu passo o dia todo aqui na FTV. Porque de manhã eu tenho as aulas, depois eu almoço direto na própria faculdade. E vou para o estágio no CPDOC. Você tem um espaço no CPDOC que oferece vários estágios, várias oportunidades profissionais aqui mesmo. Fiz um ano e meio de estágio no DHBB, o Dicionário Histórico e Prografo Brasileiro. E o trabalho era fazer verbete. Não é algo restrito, é completo. Você sai daqui com uma base para qualquer mercado. Deve me dar bastante valor ao aluno, o CPDOC.